Dona Jo. Oi. Dona Jo, eu tô arrasada. Por quê? Eu vou ter que voltar pro Meia. Como assim, Ferdinando? Que exagero. A senhora não tá entendendo. Tô mais queimada que o cookie da Jéssica. Me desmoralizei logo com a Glorinha do Vivienne. Meu pai, mas o que que é isso, Jéssica? Ai, tô pagando a promessa que eu fiz bastante longuinho. Eu acho que se eu for pro Natal Antista, eu vou conseguir pagar por a promessa. Porque eu tenho que dar mil pulinhos e eu acho que só faltam 955. Chega! Vocês são malucos demais, gente. Não tô aguentando isso. Olha aqui, vocês estão tendo, sabe o quê? Uma crise de ansiedade. Ansiedade? O que que é mais zen que eu, meu amor? Sou zen. Tomava mamadeira de incenso quando eu era criança. Sou prima de quarto grau de Buda. Chora. Eu também, mãe. Eu sou a paz em pessoa. Ah, tá. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu estou estudando. Vou fazer vestibular pra psicologia. O que que vocês estão tendo? Vocês estão tendo, assim, uma super... o quê? O que que vocês estão tendo? Supercompensação. Toda cheia de propriedade. É? Supercompensação, é. Eu sei o que eu estou falando com vocês. Eu estou estudando para fazer vestibular de psicologia. Vocês estão tendo, assim, uma super... Ah, vai dizer que a gente tá tendo supercompensação. Dona Jo baixou a Freud. Para! Vocês estão tendo isso mesmo. Uma supercompensação. Por quê? Ficaram impressionados com o ritual da canela, entendeu? Acharam que estão com azar, gente. É isso. Baixou a Freud. Eu sei o que eu estou falando, tá? Isso é, sim, uma crise de ansiedade. Gente, você falou pra cachete. Não lembrou nenhuma palavra do texto, mas falou bonito, ué. Ai, só sei que a gente está muito ferrada. Será que não dá para você fazer esse ritual só para a gente ter certeza? É, não sei, né? A canela está aqui. Mas só que a Tetê falou que fazer fora do dia pode dar azar. Ah, com mais de azar por azar, já está todo mundo azarado. Pega o tapatezinho. Isso. Fala com ele aí em cima que ele me responde. Tá. Ô, Finado! Finado, meu amor. Ô, Finado, faz favor pra mim, nego. Pergunta aí os agios da simpatia. Que é a gente fazer simpatia hoje se pode? Por quê? Porque foi a primeira vez que nós atrasamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toda vez que eu falo com você, eu fico assim. Me dá uma negocinha que... Ai, eu fico assim com uma... Terezinho. Ai, desculpa. Eu falo com ele, eu fico nervosa. E aí? Ele falou que sim. Gente, mas como é que você sabe que está liberado? Jéssica! Toda vez que a gente fala com o povo do alheio que explica três vezes, é que sim. Explicaram três vezes, então é sim. Ah, então vamos logo com isso, dona Azul. Vai, tache a canela em tudo. Tá, gente. Taca, comadre. Calma aí, gente. Taca. Silêncio. Concentração. Tá. Quando esta canela eu assoprar, a abundância aqui vai morar. Ferdinandito! 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 Eu não creio... Eu não creio que esse vídeo do Santo Regatão fez o maior sucesso. A senhora está viralizada. Não me ilude, bicho! Se Glória do Viviane quer fazer uma nova entrevista com vocês. Viado! Eu estou toda estourada. Gente, pelo visto, só que se deu mal esse episódio, que fui eu, né? Jéssica, é que você não olhou direito, meu amor. Seu vídeo está bombando também. Ai, filha. Gente, eu não acredito. O Cláudio estragou. Ele vai me chamar para fazer mais parte do programa dele. Você? Sim! Ele chamou você para fazer o... Você? Ela! É ela! É o que cozinha! Na verdade, é o novo programa dele. Desastres na cozinha. É o quê? E Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910 De virada é mais gostoso! Eu não estou acreditando. A pessoa nunca come mesmo. Mas quando come, se lambuza. Olha, eu estou com ódio. Sabe por causa de quê? Eu passei o tempo todo ajudando na mandiga das duas. Foi. E esqueci da minha própria mandiga. Quero pro meu time ganhar. É, Botafogo! 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 É, Botafogo!